O que pode Deodora querer tomar o restaurante de minha menina? É o sonho dela. Minha filha, pode ficar tranquila que eu vou conseguir outro imóvel bom pra você, grande, um sobrado de dois andares do tamanho de um bonde. Aí tu pode até contratar essa praga aí pra morte ter um emprego, né? Eu estou à disposição. Pai, olha só. O senhor tem que parar de enrolação e decidir logo o que você vai fazer. Pai, vai fazer o que ele quiser. Poxa, como assim? Mas e a vontade de manhã, hein? A vontade de manhã, pai, pelo amor de Deus, tem o nome de manhã de uma confusão dessa. Caridade acha que ela pode dar a palavra final, não era só ela? E tu botando caraminhola na cabeça de pai o tempo todo? Tu tá defendendo o Leonel, porque tu tá se juntando mais nas taças, só vive a galera com ele no sertão. E tu me cata com um bandido? Espera aí, caridade de bandido. Tu tá vendo, Quintilha, como a minha família tá desunida? Os meus tesouros. Um atacando a outra. Desde quando começou essa luta pelas terras do Leonel, nunca mais eu tive paz. Mas a gota azul é do Leonel. Dinheiro nenhum vale o amor da minha família. Tá decidido. Tá decidido. Primo Cícero, espere por mim. Pai não tá decidido. Ele vai ter a procuração do Vera e Osto. E também, ele não vai mais questionar as posses do Leonel sobre a Gruta Azul, não. Como é que é? Parece mesmo que tu ouviu, Blanina. Isso tudo por conta daquela intrometina de caridade. Tu não é a filha favorita. Que ele dá ouvidos, que faz todas as tuas vontades. Ah, mas agora ele diz que pensa com a própria cabeça. Deve ser com o estômago, porque eu vivo lambendo os bens com a comida de caridade. Não tem mesmo mais nada que a gente possa fazer pra ele mudar de ideia. Eu não gosto quando tu faz essa cara. Coisa boa que não é. Tu não sabe o que passa dentro da minha cabeça? Virar-se de vinho agora. Com certeza que foi Ariosto, Tico. Quem marquinha fazer uma coisa dessa? A gente não tem como comprovar, Zé Falinell. Olha, tecnicamente, o saque foi feito pelo titular da conta. Mas, rapaz, eu tô lhe dizendo que eu não fiz nada e eu nem sei mexer nessa máquina. Foi por isso que eu chamei o senhor aqui, doutor. A sua conta, ela foi invadida. Eu sinto muito. Eu sinto muito? E nós não vamos fazer nada? A gente pode ir até a polícia. Existem formas de rastrear esse dinheiro. Só que a pessoa que fez esse saque nesse valor tão alto já mandou pra algum paraíso fiscal. Paraíso? Aqui não tem paraíso nenhum, não, doutor. Isso aqui é o sertão. E no sertão a gente resolve as coisas de outra maneira. Arthur, eu não lhe espero. O roubar-se. O dinheiro dos meus, meu Deus. O que é que você tá falando? Assuma o que fez, Ariosto. O que é que você tá falando? O que é que você tá falando? O que é que você tá falando, homem? Tudo bem, Ariosto. Hein? Pois eu te tirei do orfanato, paguei teus estudos, levei pra trabalhar na minha empresa pra tu chegar nessa altura da minha vida aqui dentro me chamando de ladrão. Essa tua ladainha não me engana mais. Filho ingrato. Isso que tu se gaba de ter feito, quem fez foi a minha mãe. Ela me amava, ela me tirou daquele lugar. Eu sou filho dela. Tu nunca mereceu, dona Manuela. Tu nunca mereceu ser um pai. Tua mãe era uma tonta que nunca soube valorizar o marido poderoso que tinha. Se tu não fosse mulher, eu fazia tu engolir palavra por palavra do que tu disse agora. Tu não faz nada porque tu é um frouxo. Um menino medroso que sempre cresceu debaixo da barra da saia da mãe. Repita o que tu disse, Teodora. Eu disse que teu marido é um frouxo. E tu é uma... Ai... 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 Ai...